Então, recentemente eu postei algo sobre que infelizmente existem psicopatas, listei uma série de cuidados que você precisa tomar quando você conhece alguém pela internet ou acaba de conhecer alguém numa balada ou em alguma situação assim, que não foi uma pessoa que foi apresentada para você, que você não sabe referência da pessoa. Então, voltando a esse tema, eu acho muito importante que você lembre que você não conhece o berço dessa pessoa, de onde ela veio, que vivências ela já teve, que tipo de pai e mãe ela já teve, se ela teve uma mãe suficientemente boa, e aí vou abrir um parênteses para as mulheres, a gente não precisa ser uma mãe excepcional para ter um filho que funcione bem na vida afetivamente, a gente só precisa ser suficientemente boa. Voltando então ao assunto, você não sabe se essa mãe foi suficientemente boa, se ele teve atenção, se ele teve cuidado, se ele teve carinho, ele ou ela. Então, você precisa ter muito cuidado realmente com as pessoas que você vai trazer para a sua intimidade. E aí, vou abrir outro parênteses, né? Intimidade não é sexo, intimidade se conquista, se constrói, na verdade, ao longo do tempo. Você precisa de tempo de convívio para se conhecer, para se deixar conhecer. Então, você não pode achar que você vai conseguir pular etapas levando uma pessoa para a sua cama, assim, sabe, da noite para o dia, e que isso vai automaticamente criar uma intimidade. Pelo contrário, você vai estar evitando, brecando toda uma construção, né? Colocando, na verdade, o carro na frente dos bois, se você for impulsivo nesse momento. Não preciso citar notícias nem nada de casos de estupro, de assassinatos, né? Para você, vamos dizer, ficar atento, atenta, né? Não só com mulheres isso pode acontecer, né? Homens que levam mulheres para casa e tem a casa assaltada, ou enfim, né? A gente, enfim, não está segregado a só um gênero sexual, esse tipo de comportamento sociopata, né? Psicopata, enfim. Que é a questão de não ter empatia com o outro, né? A gente não aprende que você não deve fazer ao outro aquilo que você não quer que façam para você. Pois essa lei não existe para o sociopata, né? Ele faz com o outro e não está nem aí porque não tem essa frieza, né? Não sente empatia, não sente culpa. A culpa é um freio para a pessoa cometer atrocidades, né? Mas como o psicopata e o sociopata não têm a culpa, então eles cometem atrocidades sem culpa. Então, para você evitar de ser uma vítima desse tipo de situação, é que eu estou deixando esse alerta, né? Lembrando que existem muitos níveis conscienciais encarnados nesse planeta Terra ao mesmo tempo. E para você poder ter um olhar raio-x, o tipo de pessoa que representa um perigo, né? Você precisa ter um certo treino, né? E é melhor que você não precise desse treino, mas sim que você possa atrair uma pessoa do bem para você. Então, assim, fique atento, fique atenta, né? Balada não costuma ser um lugar em que você encontra pessoas para um relacionamento profundo, duradouro, né? Existem exceções, eu não quero aqui falar nenhuma regra, mas costuma ser o caso, né? De você encontrar pessoas que querem um relacionamento descartável. Então, de novo, lembre de tomar muito cuidado com quem você está lidando. Você não sabe a história dessa pessoa e você precisa de tempo para descobrir, não é mesmo? Você precisa de conversas em lugares públicos, você precisa ter vários encontros, mas você precisa dar tempo ao tempo para você se fazer conhecer e para você conhecer, sobretudo, essa pessoa. Então, é isso aí. Fica aí minha dica. Se você gostou, compartilhe. Assine o nosso canal, Criando União. E deixe lá a sua pergunta para eu poder interagir melhor com você e poder fazer vídeos que são de interesse geral. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho